Olá, meus alicinhas da internet, meu nome é Mary Lindine e hoje eu quero conversar um pouco sobre a solidão no final do ano, né? Que é uma época onde a gente fica mais introspectivo, onde a gente tem a tendência a ficar às vezes um pouquinho mal, enfim. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Essa época do final do ano é uma época muito propícia para as pessoas ficarem mais tristes, né? Muitas pessoas perderam alguns familiares e isso acaba impactando ainda mais nessa tristeza. E outros se sentem mal por, às vezes, mais um ano, estar sem um companheiro, ou às vezes até estão acompanhadas, mas não estão felizes, o que é um caso pior até do que estar sozinho, né? Enfim, e gostaria de fazer algumas reflexões aí com você a respeito disso. Essa época é uma época que a gente pode refletir um pouco sobre as nossas metas, como foi o ano, o que a gente pode fazer de melhor no ano seguinte. E é importante a gente parar pra refletir, pra ver se a gente tá no caminho, na direção que a gente gostaria de estar. E isso envolve também a vida sentimental, né? Para aqueles que estão com alguém, mas não estão se sentindo plenos, satisfeitos e felizes, é hora de rever isso, né? De conversar, dialogar, pra ver se existe a possibilidade, né? De dar continuidade. E se não, também é um bom momento de dar e um ponto final, né? Porque eu sempre acredito nisso, gente. A vida, ela é muito curta pra gente ficar com pessoas que não nos fazem bem, ou ser infelizes, sabe? Estando com uma pessoa. Então, cara, se é coragem que te falta, vai lá e faça, sabe? Porque não tem coisa pior do que você se sentir só a dois. E o segundo caso é das pessoas que estão, de fato, sozinhas mesmo. E eu sei que muita gente tem aí a vontade de dividir a vida. E isso é natural, é normal. Todos nós temos esse anseio. Mas estar solteiro não é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Na minha opinião, a pior coisa que pode acontecer é você estar com angustia, com um traje na sua vida que só te emperra, que só te atrapalha. Então, assim, nessa passagem de ano, o interessante é você pensar nas coisas boas que aconteceram no ano, nas suas conquistas, sempre estar buscando investir em você, no seu autodesenvolvimento e se tornando uma pessoa interessante. Porque eu tenho certeza que logo menos você vai encontrar uma pessoa bacana pra dividir a sua história. E estar com as pessoas ao seu redor, seus amigos, seus familiares, viver esse momento intensamente. Saber que a felicidade, ela não está em um indivíduo, sabe? A felicidade, na real, ela mora dentro de você. Você é responsável pela sua felicidade. Não dependa de uma outra pessoa pra ser feliz. Não fique esperando uma pessoa pra fazer a sua virada de ano, o seu Natal maravilhoso. Faça você o seu Natal ser maravilhoso. Faça você a sua virada ser maravilhosa, entende? Porque a felicidade, na real, depende muito da gente. A gente tem a mania de ficar condicionando a felicidade a inúmeras outras coisas. Porque quando eu tiver um namorado, quando eu tiver uma namorada, vai ser diferente. Quando eu tiver aquele emprego, quando eu terminar a faculdade. Na real, a felicidade tem que ser vivida agora. Não tem que depender de emprego, de faculdade, de namorado ou namorada. Até porque são coisas que muitas vezes a gente não consegue controlar, entende? Fogem um pouco do nosso alcance certas coisas. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte. E o que é fazer a nossa parte em relação à vida sentimental, né? É você primeiro, investir em você, como eu já falei. Pra você se tornar uma pessoa mais agradável, mais interessante. Saia um pouco mais. Tem gente que reclama, ai, não conheço ninguém, não consigo encontrar ninguém. Uma pessoa só fica enfurnada dentro de casa. Saia com seus amigos, converse. Mas não saia com o intuito de ficar procurando outras pessoas. Saia com o intuito de se divertir. Se aparecer uma pessoa bacana, ok, entendeu? Na minha opinião, isso não tem que ser o foco da sua vida. O foco da sua vida tem que ser você. Tem que ser o seu jardim. Cuidar bem do seu jardim. E aí as borboletas vão vir, entende? Então procure sempre investir aí nas suas potencialidades, nas suas habilidades. Entrar nesse ano aí, um ano novo. A gente tem um ano novinho, cheio de realizações, de alegrias. Entrar nesse ano com otimismo, né? E as coisas vão naturalmente acontecer na nossa vida, sem pressa. E esse lance de relacionamento tem que acontecer de uma forma orgânica e natural. Você não tem que forçar nada. Porque senão corre risco de você acabar com um buche aí. Só pra mostrar pras outras pessoas que você tem um relacionamento, sabe? Então deixa as coisas acontecerem aí, seguirem o seu curso natural. E pode entrar ano, sair ano e você tá sem um companheiro. Mas o que você nunca pode deixar é de se amar em primeiro lugar, sabe? É que relacionamento não é algo lógico, irracional. Tem pessoas que encontram alguém interessante na sua tenra idade e tem outros que não, né? Porque encontrar um cara, uma mina bacana é como ganhar na loteria hoje em dia, né? E uma pessoa que você também tem afinidades. Enfim, gente, são tantas variáveis que quem encontrou é um sortudo. E você que não encontrou, vai sim encontrar. Tudo tem a hora certa. Eu acredito muito nisso, sabe? Que tem o tempo certo para tudo nessa vida. E para o amor não é diferente. Queria deixar uma mensagem aí, para levantar você, para você começar esse ano de uma forma incrível. Se amando loucamente. Porque quando a gente gosta da gente, quando a gente cuida da gente, fica muito mais fácil. Porque a gente não aceita qualquer coisa. E a gente não, sabe? Não fica sofrendo por gente que não presta, por gente que não vale um real. Se valorize, ame-se em primeiro lugar e o resto é tudo consequência. E você aí de casa, o que você pensa sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei para mim. Isso é muito importante para o conhecimento do meu canal. Compartilhe se você gostou da mensagem que eu passei aqui. E é isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!